ela queria que você ensinasse como fazer uma defumação você vai pegar o carvão primeiro pegar uma latinha bom, eu falo lata porque eu não gosto daqueles incensários que você tem que compra em casa de umbanda como que chama? é um defumador, tem defumador mesmo de umbanda, mas eu também eu comprei e depois eu desisti porque aqueles fios acabam a corrente estava encolando e não dá certo eu faço a moda antiga, eu pego a lata de leite ninho eu furo ela na lateral com a faca embaixo eu faço também o furo, compro aquele compro não, tenho na obra aquele arame, põe e faço o incensário, eu mesma faço os meus incensários eu coloco carvão lá dentro e coloco no fogão como se fosse uma panela em meia hora aquilo vai virar um braseiro quando virar o braseiro você joga a mirra o alecrim e a alfazema e vai defumando a tua casa de dentro pra fora pedindo, né, através do salvo 91 ou do credo pra que afaste, pra que te livre de todas as energias negativas eu uso uma panela velha eu peguei uma panela velha pega a alça da panela um panelão velho, não usa também as invejas de todo olho gordo e que toda feitiçaria seja ela retirada levada e acorrentada pras águas do mar sagrado aonde Deus todo poderoso há de nos livrar e de nos afastar de tudo que há de negativo estou louvando estou incensando aí eu furei debaixo dela com um prego, um martelo furei porque ali entra o ar, né entra o fogo e faço igual a Vandinha ensinou eu acho, Vandinha pelos ensinamentos que você sempre passou acho que o principal é falar que a gente tem que, na hora de depumar fazer a oração, né porque se a gente não faz oração é só um cheiro que está passando, né tem que rezar eu aqui em casa eu afirmechu primeiro então na segunda-feira eu vou defumar então eu já vou na minha tronqueira afirmechu né, pra limpeza vou rezando o credo dos cantos os cantos é muito importante que vocês batem ao canto e rezem porque é ali naqueles cantos que eles gostam de se alojar eles adoram o canto pra se encostar então os cantos é os lugares principais que vocês têm que focar a defumação pra livrar aí a carga negativa pra sair, né e o fundamento é ter a fé, né e a força da espiritualidade a força na reza, né pedindo pra que a parte pra que retire ali todas aquelas cargas negativas eu incenso filhotes nesse momento a vida e os caminhos de todos vocês em nome de Nossa Senhora da Guia em nome do Arcanjo Miguel em nome de nossa amada Mamãe Ansan Mamãe Oxum Mamãe Nanã que nos abençoe que nos livre que nos afaste de tudo que há de negativo e que em nome de Nossa Mãe Emanjar que toda mironga e que todas as cargas negativas sejam elas retiradas levadas e acorrentadas pras águas do mar sagrado a gente vem comemorando nesse meio de setembro dois anos de ritual onde é um prazer estar junto com vocês mais uma vez que Oxóssi ele é o senhor, né da flecha certeira da sabedoria do conhecimento da prosperidade Oxóssi ele é o caçador ele é o caçador que não sai à toa pra uma caça ele sai determinado a voltar com a caça nas costas então a partir do momento que você pedir algo pra Oxóssi vocês podem ter certeza que ele vai lhe trazer a caça e principalmente se você trabalhar com a fé é onde tudo se alinha aí dentro de um campo e de um merecimento a cada dia melhor lembra? Oxóssi é o trono do conhecimento também o trono da prosperidade então vamos pedir prosperidade no amor prosperidade no financeiro prosperidade na família prosperidade numa junção da sua própria vida para que a energia desse orixá esteja aí sempre trazendo e enriquecendo a tua vida em todos os sentidos então Oxóssi ele é o alinhamento de todas as energias de prosperidade num só caminho Oxóssi por ser um caçador por ser um feiticeiro ele também trabalha na linha do amor afastando as cargas negativas do campo afetivo então de repente se você tem alguma mironga alguma carga negativa que esteja atrapalhando a tua vida afetiva Oxóssi ele também ajuda a auxiliar a quebrar as energias de magia negra feitiço feitiçaria por quê? Oxóssi nada é que um xamã que um índio senhor da bruxaria da magia também então ele atua o quê? ele atua muito na força da espiritualidade do feitiço com aquela força toda de uma feitiçaria ele tem o dom na linha do amor pra quebrar as maldições de rivais de coisas negativas que vem atrapalhar a tua vida afetiva e Oxóssi também ele auxilia na linha do adoçamento e lembrando também filhotes que nesse trabalho nós vamos ter também a força de Obará também auxiliando o lado financeiro então junto com a energia de Oxóssi nós iremos trabalhar com a energia de Obará Oxóssi Obará os dois trazem a prosperidade os dois alinhados trabalhando junto a prosperidade ela é certeira porém Oxóssi o setor do conhecimento Obará o setor da riqueza da prosperidade os dois juntos na junção de mamãe Oxum formaliza o triângulo da prosperidade por isso que nesse ritual nós vamos ter Oxóssi Oxum e Obará esses três juntos eles finalizam a nossa prosperidade abaixo de Oxóssi estão os caboclos de Oxóssi que trabalham na linha de cura de benzimento de quebra de magia retirada de feitiço trabalhos espirituais ervas benzimento então esses caboclos a linha de caboclo de Oxóssi são entidades maravilhosas que nos auxilia na linha da Umbanda sempre nos trazendo força equilíbrio e muita proteção na dos meus filhos também nunca há de faltar nada nada meu pai o que caboclo caboclo roxo da pele morena ele é Oxóssi o caçador lá da jurema lá da jurema lá da jurema Obrigado.